Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Cerrado. Este mês de março ainda vem com um comportamento bastante chuvoso sobre partes do centro-sul do Brasil. Observamos aqui no primeiro mapa os acumulados de precipitação até o momento, e no segundo mapa o desvio da precipitação, onde as áreas em azul representam áreas que receberam chuvas acima do que é normal para o período. Nas áreas do Cerrado, a gente observa que temos uma área de transição, onde as áreas mais ao sul receberam mais chuva e áreas mais ao norte estão mais secas. Nem todas as áreas têm recebido chuvas homogêneas, mas de uma forma geral tem ocorrido episódios frequentes de chuva que ajudam na manutenção da umidade no solo. A expectativa para os próximos períodos é que a chuva reduza gradualmente. É normal desta época do ano, estamos chegando ao outono, o outono começa no dia 20 de março, que é uma estação um pouco mais seca. E aos poucos os episódios de chuva vão se tornando mais espaçados. Agora do dia 15 ao dia 21 de março ainda tem previsão para volumes moderados de precipitação, mas aos poucos essa chuva vai se deslocando um pouco mais para o oeste, vai se concentrar mais para o centro e norte do Brasil. Então, principalmente o Cerrado Goiano deve receber chuvas um pouco mais volumosas, enquanto no Cerrado Mineiro tem previsão para volumes moderados, mas aos poucos essa chuva vai ficando mais isolada. E no período de 22 a 28 de março o volume se torna ainda um pouco menor. Tem previsão para chuva, mas uma chuva bem mais isolada e com menor volume acumulado. No mês de abril também teremos alguns episódios de chuva. A chuva não cessa completamente, mas o mês de abril já deve ser marcado por episódios bem mais espaçados. Teremos maiores períodos de tempo aberto e esse tempo aberto deve favorecer as atividades no campo, especialmente as atividades de colheita. Quanto à previsão de temperatura para os próximos períodos, não tem previsão para grandes variações. Agora, a curto prazo, ainda tem previsão de chuva um pouco mais expressiva, então a temperatura permanece um pouco mais amena. Depois do dia 20, com a redução gradual das chuvas, a gente observa que a temperatura tende a ficar um pouco mais elevada em algumas áreas, principalmente do interior de Minas Gerais. Vamos agora à previsão pontual. Para o Cerrado Goiano, previsão de chuvas um pouco mais volumosas. Agora, nesses próximos sete dias, a gente observa que, ainda pelo menos até o dia 21 de março, volumes mais expressivos de precipitação. Ainda assim, a temperatura permanece elevada. Aqui, por volta do dia 20, temos um declínio da temperatura máxima, então poderemos ter alguns dias de tempo um pouco mais fechado. Mas, de uma forma geral, a chuva deve ocorrer na forma de pancadas. Não tem previsão para tempo chuvoso persistente. Depois do dia 22, a chuva reduz um pouco de intensidade. A temperatura permanece elevada, diminui um pouco, mas, ainda assim, teremos tempo bastante abafado e episódios mais isolados e fracos de chuva. Na região do Cerrado Mineiro, uma condição bem similar. Chuvas mais expressivas são esperadas até o início da próxima semana. No decorrer da última dezena de março, os episódios se tornam bem mais isolados, com menores volumes de água. A tendência, então, para esta segunda quinzena do mês de março são pancadas mais isoladas e alternadas com períodos de tempo aberto, que possibilitam as atividades no campo. No decorrer do mês de abril, a chuva reduz de forma mais significativa. Esses são os destaques de hoje. Continue acompanhando as próximas atualizações nos próximos boletins. Até mais!